No episódio anterior de Power Rangers Turbo, Mamadê diz a Diva Tox. Removo o líder. Você vai ser meu agora, Tomizinho. Meu Deus, piranha-trons. Rápido, Tommy, estou atrás de nós. Diva Tox, manda seus monstros pararem com os Rangers para que eles não ajudem, Tommy. TJ e Cassie ajudam Catherine a enfrentar os piranha-trons. Não! Eles salvarão o Tommy? Fique sabendo agora em Power Rangers Turbo. Tudo bem, estou com o meu morfador. Vamos correr. Vocês não vão escapar de mim. Vamos morfar agora. Morfar em Turbo. Poder Turbo, jogue na montanha. Poder Turbo, trovão do deserto. Poder Turbo, cena das dunas. Poderובarço. Eu gostei das suas roupas. Para sua segurança, eu espero que seja uma prova de fogo. Não se preocupe conosco, Flaminagente. Vamos apagar o seu fogo. Pouco, rapaz! Quero ganhar essa estrela turma! Deporadores de mão turma! Ganhou fogo, trovão! Hora de acabar com esse trouxa! Não sabem que não podem enfrentar fogo com fogo? Podeio admitir, mas ele está certo. Tem que haver um jeito de impedir, Músculo. Vejam, Power Rangers gostados! Temos que esfriar esse cara. Fogo. Segure isso, eu tive uma ideia. Parece que temos que chamar o corpo de bombeiros. Está legal, barco quente. Isso vai te ensinar a não se meter com a gente. Espere, não pode fazer isso! É claro que eu posso. Agora vamos acabar de vez com ele. Ainda não, Power Rangers? Eu voltarei mais quente do que nunca! Vamos detoná-lo antes que ele escape. Droga, ele é muito rápido. Perdemos a chance. O que faremos agora? Vamos procurar o Tommy e a Cassie. É. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Power Rangers Turtles. Eu não sei quanto tempo mais eu posso aguentar. Não desisto, TJ. Eu também não aguento sozinha. Eu não vou desistir, eu só estou cansado disso. Eu também não aguento mais. A passagem das torcas. Nossa, de onde é que eu estou? Para trás, amigos. Está tudo sob controle. Versão brasileira, Herbert e Joe. Eles sumiram? Você está bem? Tudo bem com vocês? Tudo valeu, cara. Chegaram bem na hora. Mais um pouco, a gente já era. Ainda está faltando um amigo dela. Moça, o que aconteceu com seu amigo? Apareceu uma criatura coberta de lodo e o levou. Vamos cuidar de tudo agora. Vocês dois podem sair daqui. Falou. Espera aí. Você vai ficar bem? Eu posso ficar com você, se quiser. Não, eu vou ficar bem. Obrigada. Vamos, Cassie. Deixa os Rangers fazerem o trabalho deles. Tchau. Valeu pela ajuda. Tchau. Foi um monstro? Foi. Estou com o Tommy. O que fazer? O que fazer? O que estamos esperando? Vamos terminar logo com isso. Isso mesmo. Vamos logo. Vamos acabar com ele. Não. Eu quero que ele sofra por todas as frustrações que me fez sofrer. Eu quero que ele implore por misericórdia. Isso nunca vai acontecer, Divatox. Nunca. Ora, você finalmente conseguiu fazer algo direito. Mamãe. Já sei a quem puxou, Divatox. Por que ele ainda está vivo? Por que estão tentando decidir qual o melhor jeito de torturá-lo? Alguma ideia? Por que não? O Vortex da Maldição e do Sofrimento Eterno não está em uso no momento. Isso. Invoque. Sofrimento é pouco perto do que virá. Misericórdia não vale nem mesmo se ouvirá. Vortex do Sofrimento. Vortex da Maldição. Aparece e cumpra com a sua missão. Vortex da Maldição. Hahahaha Em breve seus amiguinhos se juntarão a você e sua festa Pobre Tommy A última coisa que vai ver ser uns ratos que comerão a corda pra jogá-lo no Vortex Hahahaha Prontinho Powerpuff Ahahahaha Não, eu acho que o calor está de volta. Ele está começando a esquentar mais as coisas. A Alameda dos Anjos em breve correrá grande perigo. Alfa, eu estou preocupada com o Tommy. Já fiz contato com ele? Não consegui muita coisa. No momento, não consegui estabelecer a localização dele. A gente tem que se concentrar para evitar que esse incendiário ponha fogo na Alameda dos Anjos. Rangers, existe outra questão que deve ser resolvida. Esta será a missão final. O tempo está voando, mas é de máxima importância. Não vamos decepcionar, Dmitry. Alfa, a gente vai para a cidade. Avise assim que localizar o Tommy. Pode deixar. Tomara que não demore. Não podemos enfrentar o monstro sozinhos. Não farem tudo! Agilei correndo! Agilei correndo! Isto é o fim! Vocês estão acabados e seus Power Rangers não podem salvá-los desta vez! Calma, pessoal! Calma! Nada de pânico! O que pensa que você está fazendo? Isto! Temos que tirar essas pessoas daqui! Falou, Cat! Vamos cuidar disso! Vamos lá, Tanya! Tanya! Cara, nós encontramos os Power Rangers! Ah, eu achei muito legal! Não conta para ninguém, mas quando eu era criança, eu queria ser um Power Ranger. Sério? Imagina só, quantas coisas eles já fizeram pela humanidade. Qual a criança que não ia querer ser um Power Ranger? Eu? Eu queria ser como a Tina Tanya. Olha ali. Ela não falou que aquela coisa que levou o amigo dela estava coberta de lodo? Não! Não, 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 não! Os rastros vão dar naquele morro! Vamos conferir! Dessa vez, não! Os Power Rangers já estão fazendo isso! Eu tenho que procurar minha bolsa e sair daqui! Eu tenho que procurar minha bolsa e sair daqui! Vamos conferir! Pode-me levar elas para um lugar seguro? Claro! Vem comigo! Vamos com elas, crianças! Vamos ficar bem! Vem! Vem! Por aqui! Pode vir! Vem! Raps! Beleza! O carro está indo lá! Vem! De pressas! Vem! Precisamos da sua ajuda! Pode levar todos para um lugar seguro? Claro! Vem! Vem! Raps! Valeu! Eles pensam que podem detê-lo agora! Nunca! Mas, por via das dúvidas, Piranha-trons, ajudem o flamejante agora! Piranha-trons, ajudem o flamejante! Meus pais me ensinaram que nunca se deixa um amigo na mão. E eu acho que já somos amigos. Ótimo, eu tenho a sensação de que vou precisar de sua ajuda. Tem toda a razão. Eles nunca vão completar sua missão final! Os Rangers sabem o que precisam fazer. Veja a ampulheta, com o Tommy desaparecido e o ataque do monstro flamejante, eles vão ficar sem tempo! O que foi isso? Vamos conferir. Interrompemos a programação normal para uma notícia de última hora. O monstro está destruindo diversas áreas da cidade. As autoridades pedem aos habitantes da Alameda dos Anjos que não fiquem nas áreas atingidas. Estamos evacuando o lado norte agora. Daremos maiores detalhes assim que pudermos. Prontinho, parceiro, senta aí. Não se preocupem, os Power Rangers estão lá. É, e eles são muito poderosos. Olha, obrigado, amigos. Eu agradeço pela ajuda. Não tem de quê. Meu Deus, você é o Tommy. Olha, saiam daqui. Não sabem o que está acontecendo. Corram! Não podemos deixar você aqui. Cuidado! Vamos! Cuidado! Não! Me ajuda! Pronto, deixa eu tirar essas cordas. Olha, eu não sei quem são vocês. Eu não sei como agradecer. Vamos, vamos. Vamos sair. Meu Deus, mais um pouco eu morreria. Olha, foi uma experiência e tanto. Eu estou super feliz por ajudar, mas agora, se ninguém se importa, eu tenho que pegar o ônibus e sair daqui. Meu Deus, vem da Alameda dos Anjos. Olha, vão na frente, eu encontro vocês. Tá, vamos. Falou. Ei. Eu ainda não sei o seu nome. Meus amigos me chamam de TJ. TJ. Valeu, cara. Tommy, escuta. Você está na escuta. É o Tommy. O que é o Tommy. É o Tommy. O Tommy. O Tommy. O Tommy. O Tommy. Eu também vou sair. É o Tommy. O Tommy. Sua mãe nunca lhe ensinou a não brincar com fogo, vai acabar se queimando! Tommy! E aí, galera, eu sabia que precisavam de ajuda. Deixe-me cuidar dele. Isso vai segurá-lo por um tempo. Gente, que dia que eu tive. Tommy, você está legal? Eu estou. Mas vamos dar um chute nele e derrubá-lo de uma vez por todas. Falou! Beleza, galera. Hora de pegar a artilharia pesada. Precisamos de um poder turbo-megador. Vamos mandar isso pra ele. Quando vocês quiserem. Eu não souberto nada. Se assim quiser, assim será. O escudo está protegendo. Deixem comigo agora. Minha vez. Sobre turbo-megazord. Vamos apagar esse corpo de uma vez. Tira o turbo-megazord. Temer! Temer! Tira! Oh, Dimitra! Eu acho que eles não vão conseguir. Mas eles precisam! As forças estão alinhadas. Ai, 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 ai. Mas o que vai acontecer se eles não chegarem a tempo? A desordem e a confusão aparecerão sem que eu possa controlar. Ai, 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 ai. Você quer que eu leia este livro? Carlos, qual o problema? Você disse que ia ler o livro para mim? Tudo pronto. Toma isso e a sua boneca. Obrigada, Wesley. Obrigada mesmo. Obrigada, Wesley. Obrigada, Wesley. Obrigada, Wesley. Obrigada, Wesley. Oh, eles já chegaram! Foda! Rangers, é bom ver vocês de novo. Alpha e eu estamos honrados em participar desta cerimônia histórica. Não perderíamos por nada. Estamos reunidos aqui para homenagear cada um de vocês por sua dedicação como Power Rangers. Sua coragem e lealdade não tem limites. No entanto, como todo Ranger, chega uma fase da vida em que devemos deixá-los livres para descobrir tudo que o mundo tem a oferecer. Para isso, vocês selecionaram um indivíduo que agora assumirá como sucessor. E agora nós daremos as boas-vindas aos novos Power Rangers. Eu não estaria aqui, TJ, se não fosse por sua força e coragem. Você vai liderar o grupo como o novo Ranger Vermelho. Você demonstrou compaixão e integridade, Ashley. Escolhi você com orgulho para ser a nova Ranger Amarela. Cassie, você veio em minha defesa. Eu sei que você é leal e de confiança. Vai manter a honra como nova Ranger Rosa. Carlos, você será o novo Ranger Verde. Provou o que sabe decidir e é inteligente. E como eu fico? Não vou escolher ninguém para o meu lugar? Jovem Justin, você continuará como Ranger Azul. Onde houver o mal, tenham cuidado. Onde houver destruição, fiquem alerta. Este novo grupo de poderosos guerreiros será conhecido para sempre. Power Rangers, a saga continua. Fiquem calmos, tá bom? Por favor, vai acabar tudo bem. Dimitri, é nóis. É nóis.